Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte, esse carro tá fazendo um barulho de acabamento lá atrás, a gente acha que pode ser até alguma coisa mais grave do que um simples barulho de acabamento, vamos levar o Ricardo pra dar uma volta, pra ele fazer um teste, ele vai ali no banco de trás e vamos ver o que que é, porque pode tá parecendo ser coisa de suspensão até, o barulho que tá fazendo esse carro, de eixo, de suspensão, suspensão, uma coisa do tipo, e não me venham falar que é de roda, porque esse barulho que aparece nesse carro é antes das rodas, né André? Antes de pôr as rodas ele já fazia um barulho estranho ali. Eu achava que era no porta-malas. Então, eu também achava, eu falei, ah, é barulho de acabamento do porta-malas, depois a gente vê isso aí. Onde tem uma rua esburacada? A rua de trás, essa rua ali da frente. Você vai fechar o portão? Não? Não. Tirou da tomada. Ih, mesmo no baixo ele tá acusando freio de mão. Tá. É, dá uma ré aí. Já, deve tá uma pulgada ali. Ah, pode ser, né? Tá? Tchau. Tchau. E a ferrinha. Agora vamos fechar as janelas. E a ferrinha. Por isso que não está fazendo mais. É, quando é para fazer não faz. Sempre assim. É, quando faz curva que ele faz esse barulho. Aí ó, começou a querer aparecer o barulho. Aí ó, começou a querer aparecer. Eu vou lá passar no mesmo lugar. Tem hora que ele não para de fazer esse barulho. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, dá uma parada aí, deixa eu erguer o banco de novo. Não vai precisar nem se andar em outro lugar. Só quando é que o vídeo vai fazer. Pode ir. É, já começou, né? Então é o banco mesmo, né? O banco. Ah, tá visto então, poder voltar, né? Vamos lá pra poder tirar ali e plugar o freio de mão direito. Você achou que sentiu o peso, as rodas? Tá bonzinho ainda, né? E ele agora, ele desliga tudo. O cara ativou. Ele boicotou. Será que é o do freio de mão? Pode ser. Pode ser. Prefere que entro ou aqui na porta? Entro, entro lá. Tudo não passou de um sonho, galera. Tá com barulho mesmo. Só não é na suspensão. Foi diagnosticado o barulho no banco, né, Ricardo? No banco. Ah, não dá pra você sentir o barulho no banco da fechadura. Ah, então é isso, galera. Ó, o Polo veio com problema no banco zero quilômetro. Que a gente escuta esse barulho desde zero, praticamente. E aí, isso aí mesmo é banco, né? Depois a gente leva lá na Volks. A gente vai pedir pra eles resolverem isso aí na garantia. E aí, a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona, mais uma vez, a garantia da Volkswagen. E eu vou pedir pra eles resolverem isso logo, porque daqui a pouco eu vou trocar os bancos desse carro aí. É bom que resolva logo isso aí. Porque depois de nós trocarmos o banco, acabou garantindo o banco. É. Né? Então, é isso aí, galera. Vamos deixar esse vídeo por aqui. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou.